Há 60 anos, um menino feito de madeira, Pinóquio, grilo inteligente, e um doce velhinho sonhador. Olha a estrela dos desejos! Nos ensinaram que quando se faz um pedido a uma estrela, os sonhos se realizam. Você vai poder reviver a magia com sua família. O clássico da Walt Disney, Pinóquio. Totalmente remasterizado para encantar uma nova geração de sonhadores. Pinóquio, agora disponível em vídeo e Disney DVD. O clássico da Walt Disney DVD.